O papel do Sebreia é justamente ser um catalisador de ideias, principalmente em momentos de crise, a gente poder ter no empreendedorismo uma nova força para mudar o país. São excelentes ideias, excelentes propostas, e o jurado tem uma função muito importante nesse processo, de grande responsabilidade, que é realmente avaliar a partir dos critérios que são definidos pelo programa, pelo evento. Então nós avaliamos design, avaliamos modelo de negócio, seu modelo disruptivo, seu modelo escalável e replicável, e avaliamos também a monetização, de que maneira esse negócio vai se sustentar, vai sobreviver no mercado. Então a partir desses critérios nós pontuamos. Tem muitas ideias boas, vamos dizer, comparado inclusive com outros eventos semelhantes, aqui a colheita de ideias foi muito boa. E o Sebreia vai estar sempre perto. Com certeza. Eu estou aqui com a equipe vencedora, eles criaram o Startup Alugo. Conta para a gente, a ideia é sensacional, em primeiro lugar a sensação de dever cumprido. Dever cumprido, satisfação e felicidade, porque o trabalho em equipe eu acho que foi o diferencial. A ideia nasceu em Vilhena, nasceu de alunos do IFRO, foi numa noite, foi na estrada, mas assim, o trabalho individual, os talentos que afloresceram, a liderança de um mestre, nos levaram ao primeiro lugar. Agora, daqui para frente tem que pôr esse projeto para trabalhar. Mas, claro, a gente está organizando aí já, porque isso é uma integração junto com o pessoal de Porto Velho, o pessoal de Colorado, o pessoal de Vilhena, e isso a gente vai fazendo uma integração entre os campos, porque o Instituto Federal está presente aí. Vitória! Vamos gritar aqui hoje! O mais importante, não se esqueçam, o seu imóvel ideal pensou, alugou! O mais importante, não se esqueçam de 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 se